Espero que dê tudo certo. Que os homenageados gostem. Certamente vão gostar. Obrigada por ter cedido o salão para que eu homenageei as pessoas que me ajudaram. Deve agradecer a Cláudia. A faute do governador não é simpatia, né? Que isso, por favor. E então, contente? Muito. E agradecida. Essa é uma bela noite. Com licença. Não seria melhor suavizar esse rosto? Não brinca, não. Ainda não engoliu o desaparecimento dessa mulher. E quanto a essa festinha... Você concordou? Por favor. Não podemos fazer dessa noite uma noite agradável. Pode ser? Que bom que vem. Sou um homem de palavra. Disse que vinha e vim. Tudo bem com você? Tudo. Menos ansiedade. É normal. Faz parte da festa. Com licença. É ainda mais bonito do que imaginava. Imagina só, morar nesse palácio. Não consigo nem imaginar. Sejam muito bem-vindos. Mas a noite é de vocês. Essa é uma pequena amostra da minha enorme gratidão. Fizemos mais do que a nossa obrigação. Fizeram mais. Fizeram muito mais. Está lindo. Governador, com licença. Esses são os três irmãos que socorreram a Madalena. Marta, Betânia e Lázaro. É uma honra estar aqui no palácio. Sejam bem-vindos. Estou com fome. Hã de servir logo, por favor. Eu tenho medo da Maria Magdalena. Eu não consigo ficar tranquila na presença de Madalena, ela tem alguma coisa que eu... Marta, minha irmã, comporte-se, por favor. Parabéns, Xabaca. Conseguiu treinar uma mulher como grandeadora. Incrível. E você, está mesmo retirado do mundo das lutas? Sim, senhor. Vim a Jerusalém em busca de uma vida mais tranquila. Escolha bizarra. Eu só vim aqui, nesse fim do mundo, porque o César ordenou. Quero agradecer a presença de todos. É com o grande prazer que eu recebo essa noite e homenageio três pessoas cuja generosidade e carinho me salvaram. Marta, Betânia e Lázaro. Jamais me esquecerei o que fizeram por mim. Certa vez, um grande amigo me disse algo que também não esquecerei nunca. O mundo seria bem melhor se as pessoas se ajudassem sem esperar recompensas. Gostei. Um brinde à vida e à amizade. Gostei. 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 Gostei.